O Meio Ambiente 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 Estamos aqui reproduzindo uma foto que o Vicky Muniz tirou no mirante Dona Marta da Baía de Guanabara e a gente está tentando distribuir os materiais que as pessoas trazem orientando as pessoas a ir formando esse desenho junto com o Vicky Muniz da Rio mais 20. É uma situação bastante única. Geralmente o artista reserva para si o mérito. Nesse caso, eu acho muito mais interessante que isso seja uma experiência mais comum, que todo mundo passa a parte e eu esteja ali só como uma espécie de facilitador. Eu acho fantástico a oportunidade de participar não sendo uma obra só do artista mas de pessoas comuns como a gente, vindo com a família e participando de transformar o lixo em arte. Você faz um pequeno esforço para trazer uma garrafa, qualquer coisa e faz uma obra de arte muito bonita. Música 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 Esse mesmo material que está originando essa paisagem aqui ele pode dar vida a milhões de outras paisagens. Você vê que são vários materiais e você vai criando, vai criando, é uma criação sem fim. Antes de eu pensar em material reciclável, eu pensei na ideia de você criar uma coisa estética, bonita, a partir de coisas que a gente não associa à beleza. Então você pensa em lixo, você já imagina uma coisa que não serve para nada. Então, tanto do ponto de vista da reciclagem, isso é errado, quanto do ponto de vista da representação da arte. Em arte não tem nada que você não usa, nem como ideia, nem como material. Tudo é utilizado, se você tiver uma boa ideia, qualquer material, você pode fazer arte com ele. Eu sou apaixonada pelo trabalho do Rick, sempre fui desde o início da carreira dele. Ele tem sido não só um grande artista, mas um grande porta-voz do Brasil, dessa sociedade nossa que já faz a diferença no planeta. O trabalho está concluído e a gente está bastante aliviado por ter conseguido ter feito essa façanha. Obrigado a todos pela paciência, pelo esforço. Muito obrigado. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?